E aí galera, beleza? Pessoal, eu tô com essa secadora master, tá? Essa secadora, pessoal, não tá funcionando o ventilador. Eu quero mostrar pra vocês esse modelo aqui, ó. Tá? É, o que que tá acontecendo com ela, ok? Essa daqui, né, ela tem a parte aqui dos minutos, né? Pra você ligar o ventilador. E aqui pra poder tá aquecendo. O aquecedor dela, pessoal, tá funcionando normal. Atrás dela tem uma resistência. E quando você liga aqui, bota aqui na parte pra aquecer, ela esquenta. Mas o ventilador não tá funcionando, beleza? Então eu vou abrir ela aqui, vou mostrar pra vocês como vocês vão tá abrindo ela no local. Vamos lá, acompanha aí. É, eu já retirei os parafusos pro vídeo não ficar muito longo. Né, mas os parafusos, eles ficam aqui, ó. Outro aqui. Outro aqui. Tem mais um aqui. Aqui. E aqui, ó. E esses dois que ficam aqui. Né. Aqui também. Tem essa parte aqui de parafuso. Então, onde tiver parafuso nessas partes da lateral dele todinha, vocês vão retirar. Pra que essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra que essa parte dele aqui, ó. A parte onde você bota a roupa, né. Que você consiga soltar aqui, ó. Pra segurar aqui, ó. Com um jeitinho, pessoal. É com um jeitinho aqui, ó. Vocês vão puxar ela. E a outra parte aqui, ó. Pronto, é. Já vão conseguir ter acesso aqui. A parte aqui do ventilador, né. Como vocês podem ver aí, ó. O que que acontece, pessoal. Esse ventilador aqui, ó. Ó. Se você rodar ele com a mão aí, vocês vão ver que ele tá travado. Né. Por que tá travado? Isso aqui é uma pequena falta de lubrificação. Então, vai ser bem simples aqui. Eu vou botar na posição melhor aqui pra mim. Pra poder tá mostrando pra vocês. É aonde vocês vão ter que lubrificar essa peça. Então, acompanha aí, galera. Vamos lá, galera. Essa posição aqui é até melhor. É o seguinte, pessoal. Eu tô usando aqui um pincel desse comum. Vocês vão fazer a limpeza, tá. Nesse ventilador. Limparem todinho, pessoal. Porque esse aqui é uma das causas, né. Pra tá travando. Então, pessoal. Depois de vocês terem limpado aqui a área. Limpado o ventilador. Agora nós vamos pra parte da lubrificação. Aqui vai ser bem simples. O que eu vou usar aqui, ó. É um óleo de motor de carro. Pode ser também óleo de motor de moto. Mas tem que ser óleo de motor, ok? Vamos lá. A parte da lubrificação, pessoal. Eu vou tá colocando aqui. É pouquinho óleo, pessoal. Não precisa exagerar aí de chegar a pingar óleo, não. Vocês vão botar o óleo. Como eu tô gravando e filmando aqui, fica um pouco complicado. Mas deixa eu ver aqui. Vocês vão botar um óleo aqui nessa parte aqui, ó. Aqui por cima. Pra que caia no eixo. Ok? Vamos jogar aqui por cima aqui, ó. Aqui por cima um pouquinho. Pra que caia no eixo ali, ó. O mesmo jeito vai ser aqui, ó. Aqui por dentro também. Tem uma parte ali, ó. Que não dá pra câmera pegar. Pra vocês verem. Aqui vocês vão fazer. Vocês vão aqui por cima. Jogar até ele cair em cima do eixo. Tá? Pouquinha coisa. Tá? Bem pouca coisa. Não pode melecar, não. A mesma forma do lado de cá. Aqui eu acho que dá até pra ver. Olha lá o eixo ali, ó. Então vocês vão ter que jogar um óleo. Pra cair em cima do eixo lá, ó. Beleza? Caindo em cima do eixo ali pra lubrificando. Beleza? Pra cair em cima do eixo. O óleo. E por último. Vocês vão colocar um pouco de óleo aqui, ó. Nessa pontinha aí, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Beleza? Naquela pontinha ali, ó. Vou tá colocando o óleo. Aí, pessoal. Depois de ter colocado o óleo. Deixa eu colocar o óleo, ó. Olha como é que o ventilador tá rodando livre agora, aí. Agora eu vou fechar ele. E vou ligar aqui pra vocês verem. Aí, galera. Antes de fechar, vou mostrar pra vocês ali o ventilador rodando. Então, vocês podem ver que era apenas o ventilador que tava travado, né? Devido ao tempo. Uma coisa muito simples, tá? Então, é isso aí, pessoal. Só queria mostrar pra vocês. Nesse caso, ela não estiver funcionando. Pode ser que seja apenas o ventilador. Que esteja travado. Colocou um óleo. Pronto. Resolve o problema. Valeu. Um grande abraço a todos.